Flashback do Espeto Brasileiro em Nilópolis, todo sábado a partir das 22 horas, estreia 20 de janeiro. Na estreia, o DJ Harley Seidel recebe os convidados, DJ Talquinho, Marquinhos da Alfa, Panda e Gelson. E muita música, chopp gelado, drinks e petiscos e gente bonita. Dia 20 de janeiro, sábado, no Espeto Brasileiro. Entrada 0800. Espeto Brasileiro, Rua Darcy Vargas, número 15, esquina Comberto Teixeira da Cunha. Suporte Cultural, Rádio Beija-Floro Digital e TV Opção.